Vamos lá galera, abrindo aqui o 17º vídeo com imagens do Iberate Stadium, campo do Arsenal. 60.315 lugares, construído em 2006, baita estádio. Vamos nesse vídeo 16 enfrentar o Cessna pela Liga da Itália, saber se Falcão Garcia vem ou não vem para o Milan. Seria uma baita contratação, Bale também está negociando, é mais difícil, então vamos lá, logo para o jogo contra o Cessna, bela imagem. Bom galera, vamos para o jogo da Copa contra o Cessna, que a gente perdeu pela Liga, impressionante, botei o time inteiro reserva, que é jogo de Copa, e o Cessna não merece tanto respeito assim. Vamos ver, até a chance dos reservas mostrarem serviço. Grande classificação, o time reserva mostrou algumas coisas, que esse verde é bom, que por exemplo, o zagueirão Paleta ali, meu irmão, tem condicionalmente de ser reserva do Milan, muito lento, e o Ramírez está voando, está voando, está brigando por vaga do titular. Bom, o Bayer quer 70 milhões pelo Gotts, para pagar isso eu pago no Bale, o Monaco aceitou, estou só esperando a resposta do Falcão. Ih, rapaz. O Bayer quer mais, eu vou oferecer então 70 prata mais o verde pelo Bayer. Vamos lá galera, para um jogo super importante, precisa pontuar, e o Kaler não pode oferecer resistência. Vamos ao time de Solar de volta, jogadores assustados com rendimentos de reservas. Ainda da expectativa da chegada do Falcão. Vamos lá. Se a gente ganhar a gente pode dar um salto importante aí na tabela, em décimo. E aí, já vai. Go! Boa! Gol! Que isso! Que vitória de virada! Olha lá na gaveta! Pega, goleiro! Baca! Isso aí, time mostrando raça! Acabou, boa! Boa, Milan! Eu tô com 27 pontos! Eu tô com 27 pontos! Eu tô com 27 pontos! E quem deu em primeiro é o Napoli! O Falcão tá valorizando, ó! O Falcão! O Falcão é esse, cara? Tá valorizando, tá valorizando! 2,20... Dois anos de contrato fundamental, mas não deve vir, não! Não deve vir, não, o Falcão! Que isso, rapaz! Neve! É... Depois da super vitória em cima do Cagliari de virada, o time encheu de moral! A gente pega o Lazio de novo! Agora no estádio, Olimpo de Roma! Olha lá! Seu venceu o Paco Lazio! Foi uma vitória de dois anos, que mostrou as qualidades perfeitas do time! 2,20! Que isso, cara?! Cadê a defesa? Bom, não tem o que fazer, eu não sei botar a culpa na neve, que vergonha. Bom, está aí a classificação após 20 jogos, passamos na metade do campeonato, lutamos ali por uma vaga na Liga Europeia, a situação não é boa não, 27 pontos, o Lazio tem 31. É, isso aí, 43 pontos o Napoli, Roma 41, Juventus 37, Inter de Milão 37, Lazio 31. Aí embaixo o Carpe desce o terceiro, Grande Carpe. Bom, mudando a chavinha da competição, agora é Copitalia, quanto o Inter de Milão tentar espantar Cris eliminando o Inter. Clássico é clássico, joga uniforme diferente. Arnovo, Falcão e Bale estão valorizando, estão ficando caros. Está aí meu uniforme, ó. O Inter também vem com uniforme diferente. E time em reserva. Goal! Yes! Goal! Classificado para as semifinais da Copa Itália. Boa! A Copa é outra parada. Bom galera, está aí o Bale. Bale diz não ao Milan e fica no Manchester United. De negociação de 70 milhões de dólares entre Bill e Manchester. Bale não será concretizada porque o jogador não quer sair. Ele diz o seguinte. Eu adoro jogar aqui e sei que tem muito a crescer. Quero encontrar... Quero entrar para a história deste clube. Bom Bale, eu não vou... Não vou... Pentelhar mais não. Encontro a proposta. Falcão Garcia aceitou. 34 milhões e 300 mil por semana. Eu vou fechar com o Falcão Garcia, o novo contratado do Milan. E já chega, amigo. Indo para o jogo. Beleza? Falcão já estreia na próxima partida. Aqui a imprensa. O Mônaco conseguiu um bom valor. A venda de Falcão para o Milan aos 30 anos de idade. O jogador claramente viu seu auge e a transferência gerando em torno de 34 milhões de dólares. Foi muito criticado por parte da torcida do Milan. Ninguém entendeu muito bem porque o clube investiu tanto no veterano. O Falcão é o seguinte. Só quero entrar em campo e jogar o melhor futebol. Cara, simplesmente porque o time não faz gol. Só isso. Vamos lá, galera. Para o dia esperado. Estreia de Falcão Garcia. Vamos tentar ganhar na estreia do homem. Alguém... Tem gente rejeitando a contratação dele. Ele pode responder com gols. Vamos lá, vamos para a festa. Alguém. Negativa enorme nesse jogo aí. Agora é... Tem gente falando esse jogo alto em cima. O presidente Ornidina. A gente teve uma grande decepção com esse jogo. Vocês têm regards a um dia. Espero que todo outro jogo precisasse. Caio, primeiro, primeiro, daqui fica fé. Qual vai ser a média de hausse qual o canção que av Trump fez com essa camisa? Alguém. Baita tratação. Esse ataque vazio. Ah, que que é isso, cara? Ah, cara, eu vou desistir desse jogo aí Corra Pénalti Pénalti Ah, Falcão, é contigo mesmo Ah, que baco, sai daí O cara que recebe pra isso Falcão, pode fazer o primeiro com a Mizumila Aê, Falcão Garcia É, Falcão Boa, garoto Estreando de maneira sensacional Falcão Pô, que vitória, galera Estresse, show do Falcão Isso aí pra dar confiança Boa, Falcão Bom, até a classificação Depois da vitória importante Cima da Fiorentina 21 jogos 7 vitórias 9 empates e 5 derrotas 30 pontos Título esquece, não tem a menor chance Ali, Liga dos Campeões Também é muito difícil Porque a gente tem que lutar Por aquela quinta vaguinha Ali na Liga Europa E brigar pelo título Da Copa Itália Aí sim Muito bem Vamos encerrar esse vídeo 17 É, com o fim da Com o fim da Janela de transferência Depois de uma vitória Incrível Com dois gols do Falcão Garcia Que promete muito Vamos lá Vamos ver se a gente Contrata alguém ainda No finalzinho Opa Opa Vem o garoto Vargas Ah não Só O time aceitou O Hoffenheim Agora tem que fazer A proposta pro jogador Vamos oferecer 150 mil pra ele Três anos de contrato Importante no time Vamos ver se o Vargas vem Um jogador rápido Meio campo Precisa esses caras Aceitou Vargas é o novo Contratado do Milan Bem vindo aí Vargas Vamos lá ver Olha aqui no elenco O número dele 79 Um bom jogador Jogador rápido Aceleração Agilidade Equilíbrio Boa contratação Já vai aqui pro lugar Do Cuca no banco Cuca perde espaço No time Se bem que não Vou tirar o pole Deixa o Cuca no banco Falcão Garcia Jogou muito Próximo jogo Outro homem É Até aqui ó O Come Joga 200 Cantimeu O contrato dele Acaba em 6 meses E aí o Empoli Foi lá Fez uma proposta O jogador aceitou Come vai pro Empoli Quando terminar o contrato No final do ano Ele vai pro Empoli É o tal Da Lei Bosman Bom Destaque dessa janela De transferência A saída do Thiago Ali ó A direita Foi pro Valência Saiu do bairro de Munique Pro Valência Por 45 milhões De dólares Depois o Rodrigues Foi pro Roma 42 milhões e meio E o Falcão Garcia Terceira maior contratação Dessa janela 34 milhões Veio pro Mila Aqui ó A gente vê que ó O time que mais contratou Rapaz Pra tentar fugir Da zona de relaxamento O Cesena Olha o Juventus Isso aqui Romero e a Rieta Ninguém saiu O Inter não vendeu Nem trouxe ninguém Olha o Cesena Trouxe o Farinhas Calabria Langerina Kim Pra tentar fugir Da degola O Carpe Vendeu o Lolo Então é isso galera Encerra aqui o vídeo Próximo jogo Contra o Roma Perdão Contra o Roma E o time Vem numa boa sequência Vende duas vitórias seguidas Contra a Inter E o Fiorentina Vamos ver O Falcão chegou O Vargas chegou Vamos lá